Olá, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de criação da zona de processamento de exportação do Porto de Açú, no Rio de Janeiro. O local é uma área reservada à produção de bens destinados ao comércio exterior, onde não há na prática cobrança de tributos federais. E nós vamos até o Porto de Açú, no estado do Rio, onde a repórter Luana Karen nos traz outras informações. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia, bom dia a todos. O presidente Michel Temer acabou de chegar aqui ao Porto de Açú e a cerimônia de assinatura do decreto que cria a zona de processamento de exportação deve começar a qualquer momento. A ZPS será a primeira do norte fluminense. A previsão é que ela esteja em operação em 24 meses. Com área de 2 km², ela estará localizada a 10 km do terminal multicargas do Porto de Açú. A área vai contar com infraestrutura viária terrestre para o transporte de diferentes tipos e tamanhos de cargas. As ZPS são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas com 80% da sua produção voltada à exportação. As empresas localizadas em uma ZPE são beneficiadas, Carol, como você disse, com incentivos fiscais, como, por exemplo, a isenção de impostos federais. Bom, falando agora um pouco do Porto de Açú, ele está em operação desde 2014, conta com 11 empresas instaladas e área total de 130 km², sendo que 40 km² é área de preservação. E a expectativa é que a criação dessa zona de processamento de exportação desenvolva o distrito industrial de São João da Barra e os municípios no entorno do Porto, gerando emprego e renda para a população. Carol. Obrigada, bom trabalho para você, Luana. O índice de confiança de comércio da Fundação Getúlio Vargas avançou para 94,8 pontos em dezembro. É o maior nível desde julho de 2014. Segundo a FGV, entre os fatores que vêm impulsionando o otimismo do setor de comércio estão a inflação baixa, o ciclo da redução da taxa de juros, as perspectivas de recuperação do mercado de trabalho e a evolução recente da confiança dos consumidores. Os pedidos de isenção de impostos do IPI e IOF na compra de veículos para pessoas com deficiência agora passam a ser feitos pela internet. Com isso, o prazo de espera, que podia chegar até 100 dias, agora é de até 72 horas. Seis cirurgias e dores crônicas. Esse é o resultado de uma doença degenerativa e hereditária, que ataca as articulações dessa advogada. Os primeiros sintomas apareceram ainda na infância e hoje ela tem várias limitações. No meu punho direito, ele provoca muita dor e me tira todo, me restringe o meu movimento e eu não posso fazer força com esse braço. Com a idade e o aumento das dores, ela sentiu a necessidade de ter um carro automático e com a direção adaptada. Em 2005, comprou o primeiro veículo com as isenções fiscais oferecidas pelo governo aos deficientes físicos. Você tem um desconto que gira em torno de 25% a 30%. Então, 25% a 30% em 70 mil, que é o teto máximo do veículo que você pode comprar, é um valor considerável. E para tornar o processo de aquisição de veículos com isenção fiscal mais simples e menos burocrática, a Receita Federal desenvolveu um sistema que torna todo o processo de pedido e autorização eletrônico. Agora, o prazo que era de 100 dias passa a ser de no máximo 72 horas. O cidadão ganha em dois momentos. Primeiro momento, aquele que faz uso ao benefício, que vai poder ter acesso ao serviço da Receita por meio da internet e o atendimento e a sua resposta em um prazo muito reduzido, de 72 horas, de até 72 horas. E os outros cidadãos que passam a ter, aquelas pessoas que atendiam a esse tipo de serviço, com esse tempo disponível para fazer também um outro tipo de serviço. A navegação é simples e intuitiva, e pode ser feita de computadores ou aparelhos móveis, como celular ou tablet. A pessoa faz o cadastro, anexa os documentos pessoais e o laudo médico, e recebe um número para acompanhar o processo. Tendo o deferimento, ela vai imprimir essa certidão de deferimento e vai, com essa certidão, levar até a concessionária para fazer a aquisição e pedir o desconto no veículo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. E aí